A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício da senhora L da Costa, coordenadora de comunicação esportiva do Ministério da Cidadania, publicada no Diário Legislativo, de 11 de setembro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento número 920, barra 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento de número 2527, barra 2019, em turno único de autoria do deputado Duarte Bechir, que requer, seja formulado o voto de congratulações com o Conselho Regional de Educação Física, pelo Dia do Profissional de Educação Física. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão. Passa para o coronel. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da ordem do dia, que compreende o recebimento da ordem do dia. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da ordem do dia, que compreende o recebimento da ordem do dia. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da ordem do dia, que compreende o recebimento da ordem do dia. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da ordem do dia, que compreende o recebimento da ordem do dia. impostas diariamente, com muita dedicação, esforço e perseverança. Como maneira de parabenizar a todos que participaram, formulei um voto de congratulações para o Comitê Paralímpico Brasileiro, uma forma singela de expressar o orgulho que nós brasileiros temos dos nossos atletas e de agradecer os representantes também do nosso Brasil. Está bom. Alguma indagação, deputado Coronel Henrique? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, integrantes dessa comissão, acredito que seja oportuno reforçar os votos de congratulações com os profissionais de educação física que, no último dia 1º de setembro e domingo, foi o dia do profissional de educação física. Esse profissional, ele, além de promover a manifestação do esporte em todas as suas características, em todos os seus ramos, merece um destaque todo especial por promover a saúde da nossa população. Mais do que simplesmente um educador físico, o nosso professor, ele é responsável por motivar a toda a nossa sociedade nas questões relativas à saúde preventiva. Fico aqui, junto, me solidarizando com os demais deputados, nesse voto de congratulações a esse profissional tão importante para a formação da nossa juventude, para a manutenção de valores importantes como a disciplina, que só a prática do esporte oferece aos nossos jovens e nos acompanha também por toda a vida. Até com trabalhos muito importantes junto à terceira idade, o profissional de educação física merece os nossos parabéns e as nossas congratulações nesse dia que se comemora o dia da sua profissão. Então, a todos, um abraço, felicidades e vida longa na missão. Um abraço. Muito bem. Também faço meus votos de congratulações com esses profissionais da educação física. Alguma consideração, deputado Elismar? Presidente, apenas acompanhar, parabenizar pela iniciativa e dizer que os investimentos, e o reconhecimento também aos profissionais do esporte, é fundamental. O coronel disse muito bem que quando se investe na atividade física, se economiza, por exemplo, na política de saúde. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, OMS, ela já confirmou que a cada três reais investido em atividade física, se economiza um real na saúde. Ou seja, o contrário. Então, essa economia é fundamental e são políticas preventivas. Então, é importante apoiar não só as políticas públicas na área de esporte, na atividade física, valorização dos nossos atletas, bem como também os nossos profissionais. Queria reiterar aqui os cumprimentos. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.